salve galera aqui no top mais um vídeo de um boxing aqui dessa vez galera chegou uma encomenda grande para mim que é o que eu já estou esperando há um bom tempo e juntei um bom dinheiro para conseguir vamos ver qual é o pedido foi feito na Amazon e acredito que vai melhorar bastante para o conteúdo de canal e também é futuros conteúdos olha aqui já dá para ver e realmente é o que eu estava esperando nossa estava muito bem protegido é isso aí galera ele aqui é o playstation 5 é de bando com florais na família oeste bonita caixa vamos abrir essa outra caixa nossa bem pesado mesmo aí já vai começar a vir as coisas isso aqui dá para deitar tá essa caixa daqui cabo de energia olha só o dol senso bem bonito e é bem ergonômico como eu falo manuais e mais duas coisas importantes do cabo hdmi esse aqui é o 2.1 e a base do videogame legal e não é difícil parecer de mexer e agora falta o próprio videogame em si nossa tem que tomar cuidado olha aí esquecer de uma coisa aqui que vem um código o jogo o Roraes na Fabian West ele vai pedir para raspar então já vai vir uma cópia para play 4 e play 5 já gostei já valeu a pena que o Roraes é no jogo que eu estava querendo agora vamos abrir ele nossa já é grande é daqui é a versão 1 com leitor de disco aqui o leitor dele 2 entradas usb uma usb normal é tipo c ligar em agente e atrás temos 2 usb 3.0 entrada de lã hdmi e energia bem legal e é isso aí galera o canal está oficialmente na nova geração é em breve estarei trazendo conteúdo complexion 5 vou arrumar as coisas aqui para poder trazer um canal e é isso aí galera quem vem não esquece de deixar aquele like e compartilhar para dar aquela força e se inscrever se não for inscrito eu já tenho bastante dinheiro para conseguir esse videogame agora valeu a pena e é isso aí nos vemos então no próximo vídeo falou ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.